Oi gente, tudo bem? Aqui é a Gassamar e hoje a gente vai falar de 5 tipos de sereias profissionais. Ah, vocês não sabiam que tinham tipos de sereias profissionais? Pois é, essas nomenclaturas fui eu que criei para poder dividir e facilitar vocês a entenderem o que cada uma faz. Tá rolando um vídeo aí no Facebook que é metade da metade da metade de uma entrevista que a Melissa deu falando das coisas que a Melissa faz. Ela é uma sereia profissional já antiga e muito competente. Porém, nem todas as sereias fazem a mesma coisa que ela faz. E eu vou dar aqui alguns exemplos. Eu acho que a primeira sereia que vocês pensam quando a gente fala sereias profissionais são as sereias de aquário. Essas precisam de cursos de apneia porque geralmente os aquários são bem profundos. Alguns, inclusive, são super fundos. Muita coisa mesmo. E aqui vai entrar um clipe para vocês verem. Essa é a sereia hilária da Itália nadando na piscina mais funda do mundo. Olha só, gente, que buraco preto. Deus que me livre. Essas sereias precisam de um fôlego bem, né? Forte. Então elas treinam muito. Elas fazem vários cursos não só de natação, não só de sereísmo. A maioria, na verdade, não fez curso de sereísmo. Elas, né, são muito antigas. E elas fazem realmente curso de mergulho. Aqui está a sereia Melissa no primeiro emprego dela de mergulhadora. Ela pegava essas ostras que estão aí no chão e fazia show com bolhas. A segunda sereia que eu acho que também é muito famosa é a sereia Entertainer. O que são Entertainers? São pessoas que fazem entretenimento. Seria tipo assim, a galera que trabalha em resorts, a galera que trabalha em parques. Um exemplo de sereia que eu cito nessa área é a sereia Cariel. Ela trabalha no Havaí. Hoje em dia ela trabalha para um hotel, mas ela já fez vários hotéis como Entertainer. Ela ia lá, falava com as crianças, dava workshops. Inclusive ela tem um workshop super legal agora de sereísmo também para a galera que quer malhar. É um fit sereia. Sereia fitness. Mas é muito legal para a galera perder peso nadando como sereia. É um treino power, pauleira, que ela criou. Este é mais um tipo de curso que mostra que as pessoas aqui não têm preconceito com ninguém. Agora se é no Brasil o pessoal fica, ai você vai malhar, você é uma merpose. Então são pessoas que, elas são show, né? Elas são sensacionais e elas são pagas para isso. Elas não precisam segurar o fôlego por vários minutos. Elas nem precisam mergulhar porque muitas vezes você faz o show na parte rasa ou até mesmo na parte seca. Tem várias sereias que se apresentam no seco. E aí entra o terceiro tipo de sereia. Sereias de festas. Aqui nos Estados Unidos especialmente tem milhares de sereias que fazem festas infantis. E outras festas assim, tipo Renaissance Fair e outras cositas más. Aí vai variar, né? Sim, eu vejo sereias de todos os tipos que elas são como os animadores de festa. Cada animador de festa faz uma coisa diferente. Tem gente que é palhaço, tem gente que cospe fogo. E aí vai variar. Eu já vi sereias de todos os tipos, né? Colega se apresentando e tudo mais. Então cada um faz o que consegue, o que pode, né? E cada um também acrescenta aquele toque especial que é o que vai fazer você ser contratada ou não. O exemplo que eu dou aqui é a Raina, a sereia de Halifax. Aí um pouquinho depois disso a gente entra no quarto tipo, que são as sereias de eventos. Aí é um pouquinho parecido com as sereias de festa, porém geralmente os eventos são secos. Existem eventos que pedem que você tenha um tanque, mas geralmente os eventos ou eles vão te dar uma piscina ou uma área assim, meio molhada. Que seria um stand com aquela, né? Piscina de fibra. As sereias mais famosas fazem bastantes eventos. E realmente é o que posso te falar. Desculpa aqui ser tão vaga, mas é porque realmente depende do evento. Eu vi raves, eu vi eventos corporativos. Eu vi até casamentos, cara. Esse casamento, óbvio, eu não fui. Mas eu vi na internet. A sereia, ela apresentou tanto uma coisa na piscina, uma... como que eu falo? Uma coreografia com fogo e dança do ventre que foi sensacional. Eu fiquei até pensando, nossa, a noiva tá perdendo a vez ali. Tá todo mundo na sereia. Cada um gosta de uma coisa, então ela é viciada em sereias e pediu uma sereia pro casamento dela. E a sereia, inclusive, foi toda de branco. Foi muito legal. E o quinto tipo que eu quero falar nesse vídeo são as sereias professoras. E aqui eu dou o exemplo da Mermaid Cat, que criou a escola internacional de sereias que todo mundo conhece. Mas não só ela, várias outras sereias também dão aulas de sereísmo. E aí essas aulas me perguntaram no WhatsApp outro dia, e eu vou explicar aqui. Essas aulas vão variar. Você tem as sereias profissionais que dão aulas tanto pra criança, e aí é um curso bem facinho, bem menor, pra criança aprender a fazer o movimento do pezinho. Não só crianças, como adultos também, porque você nadar com a sua mão no fim tem aquele movimento bem diferente, né? Então você precisa aprender. E, além disso, tem também as professoras que dão aulas específicas para sereias. E aí você tem várias técnicas que dependem realmente da professora. Então você pergunta pra ela o que vai ser ensinado. Você vê o currículo, né? E também as horas, esse tipo de coisa, antes de você se matricular ou não num curso. Por quê? Não existe um currículo fixo, tá? Isso eu te falo desde agora. O que existe são pessoas com experiência que elas vão te dar umas dicas, né? É tipo as drags quando pegam pra ser tutora de outras. Então elas vão te dar dicas. O que você vai fazer no palco? Como que você vai fazer? Como se comportar? O que você vai fazer quando uma criança vem, assim, de uma maneira em cima de você? Palhaços também tem muito disso. Aliás, todo mundo da área circense tem essa ideia de workshops e treinamentos. O Cirque do Soleil também faz isso. Então, assim, é uma coisa que não é específico das sereias de do nada. Elas criaram isso. Não. Isso é comum nessa área de shows há muito tempo. E, claro, as sereias também fazem isso. Porque a galera que tem mais experiência consegue passar pras novatas esse tipo de coisa. Por exemplo, uma colega minha, que já é sereia há muito tempo, ela me deu uma dica super legal que agora eu tô passando pra vocês que estão iniciando. Quando uma criança, por exemplo, ela quer colocar a mão na sua cauda ou quer engafinhar alguma coisa assim, você finge que você tá com cosquinha. Você faz... Ai, não sei o que, eu tô com cosquinha e tal, pra ela evitar de fazer isso. Primeiro porque não vai danificar o seu material, né? A sua cauda, às vezes, é bem cara e tem crianças que são meio brutas. Tem até adultos que fazem isso, que é muito triste. E isso também não tira a mágica das sereias pra essas crianças, né? Que continuam acreditando e ficam falando em casa. Ah, mãe, a sereia tem cosquinha, não sei o que. Então, mas gente, isso não quer dizer que uma sereia que trabalha com uma coisa não pode trabalhar com outra coisa. Ela faz tudo que ela quiser, ok? Isso são só cinco trabalhos mais comuns de sereias aqui nos Estados Unidos. Mas se vocês quiserem, eu posso fazer outro vídeo com mais cinco trabalhos, porque tem muita coisa que as sereias fazem. A sereia Hannah é um exemplo disso. Ela faz mais de um tipo de trabalho. Aliás, a maioria. Inclusive, se você quiser ver mais sobre as sereias que eu falei aqui, todas vão estar com os links na caixa da descrição. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham tirado algumas das dúvidas de vocês. Se vocês tiverem qualquer dúvida, é só colocar aqui na área dos comentários. Eu não sei aonde você está assistindo esse vídeo. Você pode estar assistindo no WhatsApp, no Facebook, em alguma página, no meu blog. Eu não tenho ideia. E também não sei quando que você está assistindo esse vídeo. Então, clica no vídeo e coloca nos comentários do vídeo que eu respondo todas as dúvidas. E também eu aceito dicas para outros vídeos. Se você tiver uma pergunta, quem sabe ela não vira vídeo aqui. Então, é isso, galera. Um beijão. Um beijão para a galera do Cerejo BR. E é isso aí. Tchau, cardume. Beijinhos de bolhas. 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 Obrigado.